Música Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Amor sem beijinho, puxa chá sem claudinho, sou eu assim sem você Circo sem palhaço, namoro sem abraço, sou eu assim sem você Tô louco pra te ver chegar, tô louco pra te ter nas mãos Deitar no teu abraço, retomar o pedaço que falta no meu coração Eu não resisto longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Não resisto longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por quê? Por quê? Bom, caro e chupeta, o meu sem julieta, sou eu assim sem você Carro sem estrada, queijo sem goiabada, sou eu assim sem você O que é que você fez? Por que é que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim Eu te quero a todo instante, nem mil autofalantes vão poder falar por mim Eu não existo longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Hoje estou longe de você, minha solidão é meu pior castigo Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por quê? Por que é que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Por que é que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim Por que é que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim Por que é que tem que ser assim, se meu desejo não tem fim Eu conto as horas pra poder te ver, mas o relógio tá de mal comigo Mas o relógio tá de mal comigo Canta, vizinho! Uuuuuh! Uuuuh! Uuuuuh! Uuuuh! Espera aí, agora uma só, espera aí Não sei por que você se foi Tantas saudades eu senti E de tristeza vou viver Aquele adeus não pude dar Você largou a minha vida E deu a minha vitória A minha vida só continua A solidão é minha porta E eu gostava tanto Não sei por que você Não sei por que você Não sei por que você Haca Uou